O vermelho tá na vida, tá no sangue do vermelho O vermelho é o coração que bate, bate no meu peito O vermelho é o coração que bate, bate no meu peito O vermelho é o coração que bate, bate no meu peito O vermelho é o coração que bate, bate no meu peito O vermelho é o coração que bate, bate no meu peito O vermelho é o coração que bate, bate no meu peito O vermelho é a tradição, vermelho é o corpo do sol O vermelho é o coração que bate no meu peito Música 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 Música